E agora eu converso com ela, maravilhosa, que está há tantos anos aqui no Saúde Você, trazendo informações importantes, falando de temas relevantes e cotidianos. Especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, doutora Débora Viana. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, Duda? Seja bem-vinda ao programa mais uma milésima vez. Obrigada, Duda. Doutora, vamos falar sobre tumores de orofaringe, até para as pessoas entenderem. Primeiro, o que é orofaringe? Vamos começar por aí. Bom, a orofaringe é a garganta propriamente dita. É tudo que está na parte de trás da língua, a gente considera o V lingual. Então, olhando a sua boca, lá no fundo tem um Vzinho de lá para trás. Então, a gente vai ter o céu da boca, a parte molinha do céu da boca, é a orofaringe, a base da língua e as amígdalas, a parte lá de trás. Então, isso é o que a gente chama de garganta orofaringe. Tem gente que tira a amígdala, né? Tem gente que tira a amígdala. O que que tira? Normalmente, tem alguns motivos para tirar a amígdala. Então, um motivo é infecções de repetição. Então, normalmente são criancinhas que vão fazer essas amigdalectomias. Cada vez menos indicado, porque existem medicações que conseguem diminuir o índice de infecções nessas pessoas. E adultos, quando tem infecções de garganta recorrentes. Agora, as cirurgias que eu faço de amígdala são por conta de câncer na amígdala. Aí é outro motivo para fazer a retirada da amígdala. E aí, por exemplo, uma pessoa que é tumor na amígdala, pode acontecer? Pode acontecer. E aí, como que a pessoa percebe? Como que ela identifica? A primeira coisa que a pessoa vai sentir é uma fisgada na garganta. Então, quando vai engolir, vai sentir um desconforto. Tipo engolir uma espinha de peixe. Nossa. Exatamente. Então, todo dia vai sentir algo desconfortável para engolir. Depois vai passar a ter um pouco mais de dor e dificuldade para engolir. Nossa, e hoje já na espinha da garganta eu já estava no médico. Sim, isso é o importante. Então, sentir algo desconfortável e que não está melhorando com os dias, deve ir logo ao médico. E aí, o que vai acontecer? Conforme vai passando o tempo e esse câncer não é tratado, vai dificultando a nossa capacidade de deglutição. Então, no começo eu consigo comer uma carninha, depois eu consigo comer um purezinho e depois eu só vou conseguir comer líquido. Porque a lesão vai impedindo a minha deglutição. Então, por isso, sentir o desconforto, tem que investigar. Bom, aí quando a gente fala da questão do primeiro momento da espinha, vamos dizer assim, digamos que é uma fase mais inicial. Porque quando já chegou na dor, já não está conseguindo, aí o câncer já evoluiu nesse caso. Já está mais para frente. Então, como eu sempre coloco... Nossa, se eu engasgar agora eu vou no médico. Calma, não é assim. Então, assim, a primeira coisa é o incômodo persistente. Então, eu estou há 15 dias com um incômodo na minha garganta, não está melhorando, devo procurar um médico para entender o que está acontecendo. E aí, é um cirurgião de cabeça e pescoço? Que vai fazer um exame físico, no qual é obrigatório realizar uma laringoscopia, quer dizer, olhar a sua garganta, né? Para ver se existe alguma alteração morfológica, quer dizer, olhar se apareceu alguma coisa de diferente na garganta, né? Aí, como eu sempre falo, os cânceres a gente divide em estadiamentos, né? Então, o inicial e o mais tardio. Quanto mais inicial, menor é o tratamento, menos agressivo a gente tem que ser e maior é a chance de cura desse paciente. Bom, aí a gente está falando de uma situação que eu sempre reforço aqui no programa e a doutora está aqui que já falamos disso, que todos os tipos de cânceres têm cura. Agora, é óbvio que tem os cânceres que são silenciosos, como o pâncreas, que quando vai ver já avançou muito, mas existe sim a possibilidade de você, numa fase muito inicial, fazer um tratamento e superar essa fase. Agora, vamos falar em tratamento, então. Como que é o tratamento, doutora? Então, existem dois tipos de tratamento. Um é o tratamento cirúrgico e o outro é a radioterapia com a quimioterapia. Sempre, para eu falar em tratamento, obrigatoriamente eu tenho que ter uma biópsia desse paciente com uma confirmação histológica, quer dizer, eu saber de que câncer eu estou falando. E aí, de acordo com o paciente, o grau em que está o câncer desse paciente, a gente vai ver o tratamento. Um tratamento cirúrgico é a retirada do tumor e a área ao redor do tumor onde fica, o que a gente fala que é a raizinha do câncer, né? Que é para onde ele tenta se espalhar. Então, isso aí é muito importante, o ter margens livres. Hoje em dia, a gente consegue isso de uma forma muito fácil com a cirurgia robótica, né? Robótica? Com a cirurgia robótica. Então, a gente consegue ser menos agressivo com o paciente e abordar a garganta orofaríndia através do próprio orifício da cavidade oral. Então, eu evito fazer cirurgias extremamente mórbidas, quer dizer, que causam muitas deformidades no paciente. Então, eu entrando pela própria boca do paciente para eu fazer a ressecção do tumor, eu consigo evitar em grandes vezes, muitas vezes, uma traqueostomia, que é um buraquinho aqui para respirar, né? De uma cirurgia convencional. Eu consigo evitar o uso de uma sonda nasventérica, que é comer pelo canudinho, né? Então, eu consigo ser menos agressiva no meu procedimento. É importante ressaltar que a doutora Débora é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e especialista em cirurgia robótica, que também é uma habilitação médica que não é todo profissional que opera por robótica, tá? Então, é importante ressaltar isso, que quando você vai procurar um especialista, se você quer realmente fazer uma cirurgia por robótica, tem que ser um profissional habilitado, tá? Doutora, qual o benefício da cirurgia robótica, né? A robótica veio aí para, digamos, para facilitar, inclusive, muitos procedimentos e tem benefícios para o paciente. Quais são? O maior benefício é que a gente consegue ser menos agressivo no acesso. Então, por exemplo, eu estou falando de uma cirurgia lá na garganta. Se eu não tenho um robô, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir a mandíbula desse paciente para eu conseguir chegar lá atrás de forma convencional na garganta. Com esse bostinho de boneca, você faz tudo isso. Com esse bostinho de boneca, a gente faz tudo isso. Mas aí, a tecnologia vem para nos ajudar. Então, aí, dessa forma, eu não preciso fender a mandíbula, quer dizer, fazer uma fratura na mandíbula, para eu chegar naquela região. E aí, eu vou ter menos dor no pós-operatório, menos risco de uma insuficiência respiratória, que nem eu disse, eu evito uma traqueostomia, que é o buraquinho para eu respirar, né? Menos dor no pós-operatório, eu consigo comer por boca já no meu pós-operatório, ao invés de eu ter necessidade de comer pela sondinha, né? O que mais que eu vou ter? Menos sangramento, né? Eu vou ter uma recuperação muito mais tranquila, porque é só pensar. Se eu vou ter uma fratura na mandíbula e depois eu vou juntar essa mandíbula de novo, eu vou colocar plaquinhas, parafusos. Qual vai ser o nível de dor desse paciente, né? É um. Se eu vou poupar o paciente disso, eu vou ser muito mais permissiva com esse pós-operatório. Bom, nós chegamos aqui ao fim do programa, mas eu quero aproveitar, em nome de toda a nossa equipe do Saúde Você, da Conceição, nossa querida Conceição, da Luciana, minha diretora de produção, de toda a equipe, e te agradecer carinhosamente por ter ajudado uma pessoa que foi pedido da nossa equipe, e ela ajudou salvar uma vida, gente. E assim, eu quero dizer que você é muito especial para nós, você sabe disso, e agradecer em nome de todo mundo que está aqui, esse carinho de ter atendido um pedido da nossa equipe, tá bom? Imagina, foi um prazer poder ajudar. Obrigada, obrigada mesmo. É maravilhosa, gente. É isso aí, gente. A gente encerra o programa e tem um recadinho para vocês. Confiram. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue acompanhando o Saúde Você lá no nosso Instagram, arroba saúde você na TV. E se quiser compartilhar comigo o dia a dia, a rotina, a minha vida com as gêmeas, é só seguir dudarodrigues.oficial. Perdeu o programa? Corre lá no nosso canal do YouTube, Programa Saúde Você com Duda Rodrigues, e tem várias entrevistas e você pode ficar por dentro de como cuidar do seu bem mais precioso. Uma ótima semana abençoada, cheia de paz, amor, prosperidade e gratidão. Comece a semana com o pé direito que tudo vai dar certo. Legenda Adriana Zanotto